Olá, mães e pais de pequenos e plenos. Vou conversar com vocês hoje sobre a doença mão-pé-boca. Eu tenho recebido muitas mensagens e muitos pedidos de consulta de pais, de cuidadores, falando que as crianças estão com febre alta, ou vomitando, ou com diarreia, e dor de garganta, recusando alimentação, enfim, uma série de queixas que nós já sabemos que isso é essa virose que agora de agosto, nesses últimos meses, tem aumentado de uma forma bastante intensa, e isso no país inteiro, e que é um motivo de preocupação para muitas famílias. Então, vou falar com vocês um pouco sobre essa doença. A doença mão-pé-boca é uma virose caracterizada pela presença de lesões, de bolhas, e que aparecem principalmente nas mãos, nos pés e na boca. Ela é causada por alguns tipos de enterovírus, que são vírus que habitam normalmente o sistema digestório. Entre eles, o mais comum é o vírus Elcoxac A16, mas também pode ser causado por outros enterovírus, pelo 71, pelos Coxac vírus A5, 7, 9 e 10, e os Coxac vírus B2 e B5. Embora possa cometer também adolescentes e adultos, ela é mais comum na infância, antes dos 5 anos de idade, e principalmente entre os 6 meses e os 3 anos de idade. O período de incubação, que vai desde o intervalo entre o contágio e o início dos sintomas, é de em torno de 2 a 6 dias. Os sintomas iniciais, eles podem ser iguais aos de um resfriado comum ou de uma gripe. A criança pode ter tosse, espirro, coriza, ou pode também aparecer manifestações como febre alta, mal-estar, vômitos, diarreia, perda de apetite, ou seja, sintomas inespecíficos. Um ou dois dias depois do início dos sintomas, aí começam a surgir as lesões da boca, que aparecem na língua, no palato, no céu da boca, e nas partes internas dos lábios e bochechas. Aparecem também nas amígdalas e na faringe, e a gente vê, são os pontos vermelhos que eles vão aumentando, com as vesículas, as bolinhas branco-acinzentadas no meio, e que depois elas vão aumentando e elas viram umas úlceras, e que costumam ser bastante dolorosas e que atrapalham muitas vezes a deglutição. A criança fica juntando saliva na boca porque ela não consegue deglutir. Ela fica com muita dificuldade. Um ou dois dias após o surgimento dessas lesões da boca, aí é que vão começar a aparecer lesões nas formas das mãos e nas plantas dos pés, que aparecem assim, são pequenas bolhas, também com um halo avermelhado, e que essas bolinhas elas crescem, ficam com conteúdo líquido e que depois elas rompem. E essas lesões elas podem aparecer também nas nádegas, nas coxas, nos braços, tronco, face, ou seja, em várias partes do corpo. É importante destacar que nem todas as pessoas infectadas desenvolvem o quadro clínico completo da doença. Então, tem pessoas que têm lesões na boca, outros só na palma das mãos, uns vão ter esses sintomas inespecíficos e não aparecem as bolhas, mas, na maioria dos casos, a doença evolui de forma benigna, tem cura espontânea após sete a dez dias e é muito pouco frequente que aconteçam complicações. O maior problema dessa doença mão-pé-boca é a dificuldade para se alimentar, isso devido às lesões que causam dor, dificuldade para engolir e muita salivação. A doença mão-pé-boca costuma deixar os familiares muito preocupados, principalmente pela recusa alimentar da criança, mesmo a família sabendo que é uma doença benigna e autolimitada. A transmissão do vírus se dá através da saliva, pelas fezes ou então pelo contato direto com as mãos, pelo contato direto entre as pessoas ou através dos alimentos e uma coisa que é muito comum nos ambientes de creche, berçário, escola, é que passe através dos brinquedos ou mesmo outros objetos contaminados. Mesmo depois de recuperada, a pessoa, no caso a criança, pode transmitir o vírus ainda pelas fezes durante um período longo, isso de até quatro semanas. A principal medida para a prevenção do contágio é evitar o contato com as pessoas doentes, lavar as mãos com água e sabão e fazer a higienização das superfícies dos móveis e dos brinquedos que a criança teve contato. As crianças doentes devem ser afastadas da escola ou da creche e isso até não apresentarem mais nenhuma vesícula. Ou seja, em geral, é uma semana o tempo de afastamento para que a criança tenha condição de voltar ao contato, mesmo considerando que essa criança ainda vai transmitir por mais dias através das fezes. E aí, nesse caso, os cuidadores precisam estar atentos, que é para isolar, colocar em saco plástico as fraldas, fazer um descarte adequado e sempre o cuidado com a higienização das mãos e mesmo daquelas crianças que já têm alguma autonomia, para que elas sempre sejam orientadas e supervisionadas para cada ida ao banheiro, também fazer uma lavagem de mãos adequada para evitar a transmissão, seja pelo contato direto com outras crianças ou pelo contato através do manuseio dos brinquedos. O tratamento é sintomático, então não existe tratamento específico para a doença mão-pé-boca. Então, nós usamos medicamentos para a febre, para a dor, podemos usar antihistamínicos, são os antialérgicos, para o caso daquele prurido, daquela sensação desagradável da coceira que dá nas mãos de pés e que incomodam bastante as crianças. Tem uma controvérsia, porque é muito comum o uso de medicamentos de gel anestésico, de nistatina ou de outros produtos na boca e com o pretexto de tratar ou de causar alívio para os pacientes. Esses medicamentos, eles podem ajudar, não existe uma evidência de que eles façam essa diferença e existe uma preocupação em que o uso excessivo de medicamentos que tenham efeito anestésico possam dar anestesia na região posterior da faringe ou da laringe e que isso possa até descoordenar a deglutição e respiração da criança com risco de engasgo ou de alguma outra ocorrência. Então, eu prefiro não indicar nada de uso local e apenas a medicação analgésica, antitérmica e, no caso, se a criança tem esse incômodo do prurido nas mãos ou na pele, o uso dos antialérgicos. O uso de medicamentos antivirais não é indicado de rotina, então fica reservado para aqueles casos mais graves, isso com avaliação médica com o paciente internado. E, importante, não tem vacina para essa doença mão-pé-boca. Então, o ideal é que o paciente permaneça em repouso, tome bastante líquido e que ele se alimente bem, apesar da dor de garganta. Então, algumas orientações importantes para facilitar o manuseio, a condução da criança no domicílio durante a ocorrência da doença mão-pé-boca de forma que a gente consiga passar com o mínimo de desconforto possível. Então, o que é importante ressaltar? Primeiro, o mais importante é manter a criança bem hidratada. Você pode oferecer bebida fria ou gelada, água de coco, nessa situação você pode usar suco, chá, água. E, muitas vezes, como a criança não consegue deglutir, você tem que oferecer em pequenos goles para que ela possa ingerir sem dificuldade. Então, é importante essa coisa que seja feita bem, de uma maneira bem delicada e constante para que essa criança consiga se manter hidratada. Se a criança tiver condições, também pode oferecer alimentos que serão pastosos, que a criança não precise mastigar, de preferência também frios ou gelados, e aí você pode evitar alimentos ácidos ou quentes ou salgados e oferecer um pirê, um migalzinho frio, uma gelatina, um sorvete, coisas que são mais fáceis de engolir. Lembrar sempre de lavar as mãos antes e depois de lidar com a criança doente ou também quando levá-la ao banheiro e também para que ela faça a higiene das mãos, evitar na medida do possível o contato muito próximo com a criança, como abraçar e beijar, isso vai ser durante alguns dias, cobrir a boca e o nariz quando espirrar ou tossir, manter o nível adequado de higienização da casa, das instalações da creche e da escola, não compartilhar mamadeiras, talheres ou copos, isso é muito importante porque as crianças nesse ambiente social elas trocam, trocam chupeta, então sempre que acontece num berçário, numa escolinha, numa creche que uma criança aparece doente é comum que em seguida outras crianças apareçam também. Então o primeiro sinal é estar atento para você já fazer o isolamento e evitar esse compartilhamento dos objetos. Afastar as pessoas ou as crianças doentes da escola ou do trabalho até o desaparecimento dos sintomas que geralmente é 5 a 7 dias depois que o quadro se inicia, lavar superfícies, objetos e brinquedos que possam entrar em contato com secreções e fezes das crianças doentes e essa limpeza fazer com água e sabão e desinfetar com aquela solução de água sanitária que você faz aquela diluição de uma colher de sopa de água sanitária para um litro de água limpa e que você vai fazer a descontaminação dos objetos ali. descartar adequadamente as fraldas e os lenços de limpeza em recipientes de lixo fechados e saber que a doença mão-pé-boca normalmente não necessita de internação. Ela é uma doença leve, é autolimitada, pode demorar aí 5 dias, eventualmente 7 dias, mas tem situações em que as feridas na boca dificultam de tal forma a deglutição de líquidos que a criança chega a desidratar e ela precisa ser internada para receber hidratação venosa. Mas isso é exceção. De maneira geral, com a condução em casa, com cuidado, hidratando e usando a medicação analgésica, esses casos são bem superados e essa criança se recupera depois de alguns dias. Muito obrigado.